E é importante também, pessoal, pensar na saúde durante esses dias de folia e excessos. O alerta é para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis que podem acontecer aí durante o carnaval. A camisinha é o método mais eficaz de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, as hepatites B e C e a sífilis, por exemplo. Preservativos internos e externos são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. A transmissão acontece por meio do contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. Em Minas Gerais, no ano passado, foram registrados mais de 23 mil casos de sífilis e pouco mais de 5 mil pessoas foram infectadas pelo vírus HIV. O diagnóstico, por meio dos testes rápidos, está disponível nos serviços de atenção especializada em centros de testagem e aconselhamento. Além do uso do preservativo, existem outros cuidados disponíveis à população, como a profilaxia pós-exposição, a PEP, que consiste no uso de medicação após uma exposição ao vírus, e a profilaxia pré-exposição, a PEP, que é o uso de medicamentos como forma de prevenção ao vírus HIV. O momento de casos em Minas Gerais, no Brasil e no mundo todo, está relacionado à diminuição do uso preservativo pela juventude e se transmitido de cada vez mais em todos os lugares. A sífilis é um marcador importante no Brasil porque o SUS disponibiliza gratuitamente a testagem para sífilis, então tende a aumentar. E apesar de também as pessoas estarem mais vulneráveis ao próprio HIV, hoje no Brasil o SUS tem estratégia de prevenção medicamentosa, a PEP e a PrEP, que tem impactado a redução da transmissão do HIV. O tratamento, também disponível no SUS, melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.